E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Quito aqui pra fazer mais um vídeo E dessa vez é um vídeo de Skyward sozinha Porque eu sei que vocês gostam bastante e estavam pedindo muito lá no Twitter Então eu decidi trazer um Skyward sozinha com o Facecam Porque é uma coisa diferente que vocês gostam Enfim galera, não esqueça de deixar seu like se você gosta desse tipo de vídeo E vamos para o vídeo sem mais enrolação Beleza galera, voltamos aqui em uma partida, na primeira partida Vamos ver se a gente consegue se dar bem nessa partida né gente Porque eu tô triste a situação, olha já vim mal né O celular vibrando, tudo bom, tudo bem Enfim galera, vamos vir pra essa ilha aqui Porque toda vez que eu tento ir pro meio direto nesse mapa Nunca dá certo, nunca dá certo Porque nunca dá certo, não sei o que dá em mim Mas enfim, ó, tamo chegando, cheguemos Vamos subir porque subir é legal Eu achei que a pessoa tava indo pro meio Não tá, ok Tudo sob controle Ah, ele subiu Hum, não é uma coisa boa Não gostei não, viu Ok Será que é, o que será que é ali? Oxi Com assim Tá, ok Não vai rolar de eu matar esse cara Eu acho que seria, é muito mais fácil eu morrer do que matar ele Mas eu vou tentar galera Deixa eu pegar uma flecha aqui de volta Quero uma flecha né Ah, ele botou larva Tá, não vai rolar galera Nossa mano, que lixo Ok Sinceramente não sei o que fazer Porque no meio ali já deve estar lotado de jeito Né, nunca é bom Vamos ver Por que não destrói aquilo ali? Destruiu As flechas acho que voltam em mim, né Por isso que eu tô levando flechada Que lindo, viu Seria uma boa, né Se eu conseguisse matar ele assim Ok Deixa eu voltar pra minha ilha em paz Viu moça O que que aconteceu agora? Não sei o que aconteceu Mas tudo bem Aqui Tá, não tem nada de mais Eu não consegui nem pegar a enderpeel dele Não, a enderpeel eu consegui Não, eu não sei Não, eu não consegui não A enderpeel eu não consegui também Ok Gente Vamos ali pro meio Eu não Com certeza não vai dar bom Mas vale a pena tentar Olha, não deixaram nenhum Gente, deixem pelo menos uma espadinha Que pode Só Tô pobre Tô pobre Só tem mais duas pessoas tirando a gente Aê Deixaram uma espada aqui, hein O galera humilde, viu Ok Não é de dima ainda Mas tudo bem Já ajuda, né Melhor que de pedra Vou fazer aqui Ok Eu acho que não vai ter mais nada Como é que o cara tá 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 tendo uma treta ali, gente Tá tendo uma treta Os dois se encontraram É, tá tendo treta mesmo Eu achei que era tímido Não é, Dô Ok Vamos ali Hello, amigo Hello, amigo Pegar resto Pegar resto Sempre dá certo Sempre pegar o meu resto Então por que não pegar o resto dos outros Não é mesmo? Vamos para a próxima partida, gente Beleza, galera Voltamos aqui nesse mapa lindo e maravilhoso Que eu amo demais Que é o meu mapa preferido Ok Colega Mas Seu mapa preferido, querida Que bom, né Enfim Percebi que não veio ninguém aqui do nosso lado Então vamos tampar aqui Para o carinha não vir aqui também E vamos aqui para a nossa ilha Do nosso querido amiguinho Que não nasceu, né Nosso melhor amigo Que não nasceu Aqui Chegando Cheguei Ok Agora a gente tem que tomar cuidado Com a ilha aqui do lado Porque o carinha pode vir aqui, né Muito fácil, né Deixa eu dropar essa carçola aqui Acho que ele não vai querer essa carçola Tá, ok Deixa eu pegar ela de volta, né Porque as calças podem fazer falta Eu não sei se eu espero um tempo Para mim poder ir aqui Deixa eu destruir aqui essa pote Que ele vai ter que fazer de novo Eu vou prestar atenção, né Mais uma vez Nossa, foi todo mundo para o meio Beleza Então vamos lá, galera Nossa, deu um daninho Eu achei que eu ia cair agora, juro Vamos para cá Deixa eu já deixar uma ponte para cá Porque daí a gente já vai e volta Para a ponte, entendeu E vamos aqui para a nossa ilha Do nosso querido amigo Melhor amigo Opa, cheguei Olha Às vezes é muito bom vir para a ilha do amiguinho, né Aqui Ok Vamos para a próxima Porque, gente Eu vou para o meio Eu sempre morro Ou é para a raquinha Ou é para a gente que está muito bom Muito bom mesmo Então vamos esperar um time E vamos nos equipar aqui Com o baú das pessoas que não nasceu Olha que baú lindo, gente Olha, agora eu estou bem Agora a gente vai para o meio E ver o que rola, né Ver o que vai dar Fui para o meio e olhando o que deu Ah, tá Começou bem, hein, querida Você viu? Começou um bem Já começam bugando, entendeu Por isso que às vezes é melhor a gente estar equipado Ok Estou com coisa de iron aqui Ouvi alguém levando dano, hein Eu ouvi, hein Me desculpe Já deixei de chorar Eu até ficaria para me humilhar Nosso tempo já deu Opa, querido Amigo, era melhor você ter saído correndo Mas tudo bem Já que você não correu Eu te entendo, sabe Eu te entendo Muito bem O cara, ele queria ficar escondido ali Para pegar o pessoalzinho, entendeu Quando ele fosse ver o baú Oh, menino inteligente, viu Até parece que fez aula comigo, né Mas não fez Meu Deus Tem um carinha muito bom ali Corre, gente Corre, gente Corre, gente Corre, gente Ah Não Nossa, mano Galera do céu Que que foi isso Que que foi isso Na moral Ou eu fui muito combada Ou eu fui muito Ah Ok Gente do céu Agora eu estou com extremo medo Nossa Na moral Eu sou muito inteligente Nossa, gente A melhor estratégia do jogo Coelho Games Beleza, galera Estamos aqui na última Nossa Eu vim bem, hein Eu vim bem Só de ver essa espadinha de Dima Esse peitoral Essa capacidade de Dima Olha Já vim bem Na moral Eu já estou zen Nossa A gente nasceu bem no meio Odeio quando eu nasço no meio Sério Odeio Odeio Ok Vamos para a nossa Ilha do nosso melhor amigo Novamente Porque Ipa, ilha do nosso melhor amigo A gente consegue coisas melhores Não é mesmo Porque a gente tem que ser Legal com as pessoas Entendeu Então a gente basicamente Mata as outras pessoas Para ela É Para ela Ficar legal E feliz Entendeu Ok Conseguimos Mácia dourada Que é uma coisa Bem legal Para a Coelho Games É uma coisa Bem legal Deixa eu dropar Essas coisas Mano, eu não sei Por que vocês pegam Tanto lixo Para que pegar tudo Do baú Se você não vai utilizar Entendeu Não vai utilizar Não usa 4 3 2 Nossa Eu achei que ele ia voltar Nossa Agora eu errei por burrice mesmo Tá, ok Flecha explosiva Não dá dano Tenso, né Gente Começa a maçãzinha Aqui Ok Conseguimos Uma botinha E tamo muito lindos Estamos bem lindos Ai, eu matei o carinha Gente, eu matei o carinha Sério, eu nem creio Meu Deus Eu matei o carinha Gente Estou feliz da vida Namorex Estou feliz da vida Vamos ver se tem Item legal aqui Mas eu acho que Todo mundo já pegou Os itens do canto Então é meio complicado Tem gente ali em si Dima Que já vai morrer também Porque chegou outro carinha lá Né Qual foi a minha lei da vida, né Cadê você, querido Preciso ver quanto Eu cresci Aff, acabou minha flecha Acabou minha flecha, meu Acabou Vamos pra cá, então Porque os caras Olha, ali tem ponte É uma coisa bem útil, hein, gente É uma coisa Nossa, um bloco de Dima, gente Não é A gente não vê isso todo dia Na TV Globinho Não vê Ai, que susto Amigo Você não acha, né Você não acha, né Querido Menos Ok A gente só precisa Da calça Pra ficar full diamond Que isso É lava descendo Cara Amigo Menos, tá Amigo Ou melhor amiguinho Menos, tá Menos, tá Vai amiguinho Vai amiguinho Vai amiguinho Ah Ah, eu ajudei o cara, mano Eu ajudei o cara Pô Tá, ele comeu maçã Caraca Achei que aqui tinha um buraco Ok Cadê o outro menino Tinha um menino aqui, né Ah, ele voltou Gente, tem muita gente aqui Tem muita treta O cara ir embora Entendeu Vamos Vamos pra aqui Pra ilha dali Ali Alcool Que eu ia por aquela ponte Mas, gente Acho que não seria uma boa ideia Não, né Não é uma boa ideia, não Ok Tem um carinha full diamonds, mano Tá A gente só tem a calça de diferença, né Nossa, alguém subiu lá no teto Só pra botar lava Gente Foi isso, hein Meu queridos Eu fiquei com preguiça De fazer ponte Ok Vamos para cá Aff, mano Foi Nossa Todo mundo sumiu Só porque eu vim pra cá Que que é isso Que é isso, produção Hum Mais flechas Flechas é sempre bom, né, gente Vocês não deveriam deixar pra trás, não Flecha faz falta na vida das pessoas Ok Queria ter bloco de Madeira Queria ter bloco de madeira Tenho Opa, querida Deixa eu fazer aqui, gente Deixa eu ver se dá tempo Da gente fazer uma calça Pra gente ficar linda e maravilhosa, né Aqui Ok Opa Deu tempo Parece que Agora eu estou full diamonds Full diamonds Ok Só tem eu e essa pessoinha aqui Preciso ver o quanto eu cresci Eu estou com medo Nossa, ele tem a Gente, não te encanta Eu acho que é lá em cima, né Ah, não Tinha aqui Tinha aqui Verdade Ele tirou daqui Amigo Menos Também tem o flash explosiva, tá Não se ache muito, não Ok Vai subir Nossa Ele subiu Desceu Vocês viram Tá, não vou gastar todas as minhas flash Até porque eu tenho pouca, né A gente não pode Se livrar das pessoas Então Então sim Então vai, amiguinho Vou esperar você aqui Apesar que ele deve estar com Repulsão, né, gente Ai Eu estou com um pouquinho de medo Corre, 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 gente Corre, 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 gente Nossa, mano Nossa, mano Na moral O cara estava com força na espada Tá, gente Mas foi boa A gente matou três nessa partida, né Mas enfim, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, por favor, deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Passa aí na descrição Tem todas as minhas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram E também O meu canal de vlogs E é isso Um beijão pra todo mundo E eu fui Tchau